A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 31 a 42 Naquele tempo disse Jesus aos judeus que tinham nele acreditado Se permanecerdes na minha palavra sereis verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Responderam eles somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém Como podes dizer vós os tornareis livres? Jesus respondeu em verdade em verdade vos digo Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado O escravo não permanece para sempre uma família Mas o filho permanece nela para sempre Se pois o filho vos libertar sereis verdadeiramente livres Bem sei que sois descendentes de Abraão No entanto procurais matar-me Porque a minha palavra não é acolhida por vós Eu falo que vi junto do pai E vós fazeis o que ouvisteis do vosso pai Eles responderam então o nosso pai é Abraão Disse-lhe Jesus se sois filhos de Abraão Praticai as obras de Abraão Mas agora vós procurais matar-me A mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus Isso Abraão não o fez Vós fazeis as obras do vosso pai Disseram-lhe então nós não nascemos do adultério Temos um pai Deus Respondeu-lhes Jesus Se Deus fosse vosso pai Vós certamente me amaríeis Porque de Deus é que eu saí e vim Não vim por mim mesmo Mas foi ele que me enviou Caríssimo irmão, caríssima irmã Mais cedo ou mais tarde na vida Nós precisamos tomar decisões Eu quero ser livre Quero, como diz o povo Mandar no meu nariz Tomar minhas decisões Viver por minha conta Dizer que eu sou eu e o resto é resto Não serei feliz E não serei livre A verdadeira autonomia está na submissão Está em você se colocar diante de nosso Senhor E diante da verdade que ele é Porque ele se diz caminho, verdade e vida E aí você experimentará a verdadeira liberdade É palavra de vida eterna Amém